E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra fazer um desafio de Tente Não Rir. Um desafio que já faz bastante tempo que eu não faço aqui no canal. Um desafio que eu gosto muito de fazer, porque é muito engraçado, tá ligado? E pra esse vídeo de hoje aqui, temos aqui uma convidada especial pra participar com a gente, que é a Luana. Eu perguntei pra Luana se ela já tinha visto esse quadro, já tinha participado com alguém. Você nunca viu, né Luana? Vai funcionar da seguinte forma, Luana. A gente selecionou aqui alguns vídeos, né? Vários vídeos engraçados da internet. E a gente vai tá aqui nessas cadeiras, frente à câmera, juntos. Eu, você e o Eduardo, tá ligado? Então hoje a gente vai nos toques do celular do Eduardo atrás desses vídeos. Só que tem um detalhe, mano. A gente vai fazer isso com a boca cheia de água. Cheia de água. Eu sou péssimo pra ser, que eu não consigo segurar risada. Antes de nem encarar uma pessoa sem dar risada. Então, mas dá pra fazer esse desafio, hein, mano? Ela já tá rindo, né? Já tá rindo. Ô, Luana, sério, meu, é difícil, é difícil. E vou falar bem a verdade. A boca cheia de água, mano, o negócio fica mais difícil ainda, porque você fica assim, ó. Tá ligado? É hardcore, mano. Hardcore o negócio. Vamos começar aqui. A gente acabou de sair de um vídeo, mano, aqui na piscina. A Luana tá toda quebrada aí? Se ralou, né? Se ralou ali no mármore, infelizmente. Mas o bom é que ela tá viva, né? E dá pra trazer a cachorrinha aqui pro Jack brincar ainda, né? E dá pra vir visitar a gente também. Eu acho que eu sou interesseiro do Pug não, hein, Luana? Vai saber, né, mano? Mano, esses dois cachorros aqui, velho, tá uma namoração que dá até medo, tá ligado? Ó, olha o Jack, mano. O Jack tá achando que a cachorra tem todo o tempo do mundo pra ele ficar fazendo isso, tá ligado? E daqui a pouco ela vai dar um fora nele de tanto que ele tá enchendo o saco dela. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar só de olho aqui pro Jack não fazer 30 filhotes nela, que o Jack é cheio dessa última. O Jack pegou, mano, foi 8, tá ligado? 8. Então, biché. Forte na pegada, hein? E vamos começar esse tente não rir impossível aqui, velho. Vamos ver quem que vai ser o ganhador, quem que vai jogar menos água pra fora com a boca segurando a risada. Se vai ser eu, vai ser a Luana, ou se vai ser o Eduardo, ó. Beleza, eu. Você, você é o cara mais sério daqui, né? Sou. O cara muito sério, tá medo, ó lá, sério pra caramba. Mano, vai ser doideira, velho, vai ser doideira. Já deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, você que tá chegando aqui agora, tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito com o sininho de notificações ativado, beleza? Luana, Eduardo, enxou as bocas de água. A polícia fez hoje a maior apreensão de cocaína do ano em São Paulo. Ah, eu não aguentei, não. O policial deve ter usado tudo. Eu não aguentei. Você também? Não, gostei agora. Eu achei que você ia ser mais forte. Você riu também. Mas eu não gostei. Só chegou metade da delega, tá inscrito. Mano do céu, essa foi muito engraçada, velho. Bom, mas é o seguinte, velho. Vou passar aqui pra próxima. Já deixa o like aí no vídeo aí. Carimba o dedo no like, mano. Deixa comentário aqui de vídeos que vocês gostariam que a gente gravasse. Tipo esse, Tentino Hill, outras tags. Vamos pra mais uma rodada aqui. Enxam as bocas, galera. Deixa o like. Mano, tá muito engraçado gravar esse vídeo, mano. Cada vídeo engraçado que tem na internet, velho, que eu fico de cara, mano. Vamos pro próximo. Esse Uno aqui não dá não, mano. Galera, sabe por que eu tenho um Uno, mano? Eu vi um Uno desse aqui, não tem como, tipo, não segurar, mano. Vocês me desculpem, eu perdi essa. Eu lembrei do meu Uno na hora também, mano. Na hora eu lembrei do meu Uno, velho. Caraca, bizarro aí, mano. Mas o seguinte, mano. Mais um gole aqui. Então que vamos. Mais um gole aqui. Mais um gole aqui. Mais um gole aqui. Mano, até agora tá caindo uns negócios assim, eu acho que mais suave. Na minha opinião, a mais pesada até agora foi a do Uno. A do Uno foi a mais pesada, por causa da musiquinha do Top Gear, né? Por causa da música do videogame. Mais pesada foi a do policial. O policial também foi top, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar as coisas mais difíceis por aqui. Água gelada, né? Água gelada, ó. Aqui, água gelada pra Luana. Esse é o seu. Água gelada pra Eduardo. É, se você já quiser tomar uma quentinha ali, e água gelada aqui pra Luana. Nossa. É, eu divido com você, Luana, esses dois copos. Bom, vamos pra próxima, mano. Muito engraçado, tá ligado? Esse Tente Não Rir. Velho, sério, mano. Eu gosto desse vídeo que, mano, eu descontraio muito, sabe? Acaba fugindo um pouco da rotina do que eu tô acostumado. Vamos lá. Ó, próximo aqui, mano. Ó, bom encher. Já encheu, já encheu? Alguém dita emitir a blus, por favor. Vamos lá. Tipo assim, eu já vi uma página que tem no Facebook Que chama Jeita Pra Mim Uma coisa assim, sabe mano? Eu dou muita risada com as fotos que o pessoal posta Porque aparece muita gente tipo assim Alguma menina, tira a parede rebocada Ou então aparece um cara e fala assim Me deixa com cara de mal E mano, as montagens que o pessoal faz Tipo assim, é coisa de louco Então tipo, esse aqui é mais ou menos parecido Vamos pra última rodada aqui Do nosso Tente Não Rir E essa nós vamos caprichar, hein? Ó Mano, eu achei essa última rodada mais suave Deixa aí nos comentários galera O que vocês acharam desse Tente Não Rir Se vocês curtirem o vídeo eu vou trazer muito mais Então já comenta aqui embaixo Que eu vou estar de olho em todos os comentários E você, tem alguma coisa a dizer sobre esses memes? Eu, assim... Não sei nada, não tem nada a dizer Não tem nada a dizer Ok, né mano? Não sei, Eduardo Ah, eu achei um pouco fraco esse desafio aí O último, né? Os últimos, né? Agora os primeiros foi mais legal Eu segurei mais os primeiros Eu também achei, tá ligado? Mas, de qualquer forma Eu tenho certeza que vai de cada um, né? Muita gente deve achar engraçado tal coisa Que tal coisa que talvez não é pra gente Pra gente E deixa aí nos comentários Qual que você achou mais engraçado aqui Na minha opinião Foi o do policial E o do Uno Eu achei muito louco E bom, galera Segue a gente no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima Se inscreve aqui no canal Tá saindo vídeo aqui todo dia Meio dia e seis horas da tarde E por hoje é só, moleque doido Muito obrigado a todo mundo E até a próxima eminha nois Valeu E fui E até a próxima